O primeiro desse investimento do tipo anti-ação, que se valoriza quando as ações caem, se chama dólar, tá? Poxa, como assim? A moeda dólar? Exatamente. A gente pode perceber com clareza que sempre em momentos que as ações caem, o dólar se valoriza, o dólar sobe. Sempre em momentos que as ações sobem, o dólar acaba caindo e vice-versa. Imagina o seguinte, quem é o investidor estrangeiro? O investidor estrangeiro, ele é um investidor de algum país, não sei exatamente qual país, são de vários países diferentes. Agora, independente se esse investidor é da Turquia, do Zimbábue, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da Europa, independente de onde ele for, qual é a moeda mais usada no mundo hoje? É o dólar. Então, ele precisa converter esse dinheiro em dólar, para depois converter em real e entrar aqui no Brasil, tá? Quanto mais dólares entram no Brasil para ser investido em ações, quanto mais dólares entram no Brasil para ser investido em ações, mais o dólar cai. Por quê? O que define a cotação do dólar? O que define o preço do dólar? Você já parou para pensar, assim, por que o dólar era 1,50, depois passou a 3, depois a 4, depois a 5, depois chegou a 5,99? Por quê? O dólar sobe quando tem muito investidor estrangeiro retirando dólares do país. Existe uma lei, uma lei no mundo, que é a lei da oferta e procura, lei da oferta e demanda. Quanto mais gente, ó, quanto mais gente está querendo comprar alguma coisa, quanto mais gente está querendo comprar alguma coisa, mais o preço daquilo sobe. Quanto mais gente está querendo vender alguma coisa, mais o preço daquilo cai. Como é que funciona no caso do dólar? Quanto mais disponível está algo para a gente consumir, menor é o preço daquilo. Por quê? Tem muita oferta, tem pouca procura, tem muita oferta. Então, quando entra muitos dólares aqui no país, no Brasil, a cotação do dólar cai. Quando saem dólares aqui do Brasil, a cotação do dólar sobe. Por quê? Porque aquilo está mais escasso. Tudo que é escasso, tudo aquilo que é oferta e pouca, vale mais. Então, todo momento que saem dólares, o dólar sobe. Todo momento que entram dólares de investidores estrangeiros aqui no Brasil, o dólar cai. Agora, pensa comigo, por que vai estar entrando dólares aqui no Brasil? Será que é para investir na poupança? Será que é para investir no Tesouro Selic? Não. Se está entrando dólares aqui no Brasil, é para investimento. E a maior parte desse investimento vai ser investido em ações. E aí, como que se define o preço de uma ação? Lei da oferta e demanda. Tem muita... o investidor estrangeiro, ele entra com caminhão, com bilhões. Ele entra com bilhões no país para comprar muitas ações. Poxa, tem gente que tem ações na mão querendo vender. Tem gente querendo comprar bilhões em ações. Naturalmente, quem tem ações na mão vai cada vez oferecer por um preço maior e o preço das ações acaba subindo. Então, olha a dinâmica. Entra muito dólar no país, o dólar cai. Por que entrou muito dólar no país? Para comprar ações. Muito investidor estrangeiro querendo comprar ações, as ações sobem. Então, por isso que a gente vê essa dinâmica. Quando as ações sobem, o dólar cai. E o contrário, como é que é? Num momento de queda, por exemplo. Poxa, tem um momento de crise internacional, tem um momento de crise no nosso país. O que acontece? Os investidores estrangeiros, eles vão pensar, opa, tem uma crise internacional. Eu não vou deixar meu dinheiro no Brasil, no Zimbabue, na Venezuela. Eu vou tirar de um país subdesenvolvido e vou investir somente em um país desenvolvido. Faz sentido? Se tem uma crise no país, por que que o investidor estrangeiro vai dizer, hum, está começando uma crise no Brasil, está no meio de uma crise no Brasil, eu vou deixar meu dinheiro lá. Claro que não. Ele vai pegar um outro país que esteja crescendo, ele vai tirar os dólares daqui, vai vender ações, vai derrubar o preço das ações, vai tirar os dólares do Brasil e com isso o dólar sobe. Aí as ações caem e o dólar sobe. Então, tanto em momentos de crise doméstica, ou seja, crise no Brasil, como foi, por exemplo, a de 2014 a 2016, quanto em momentos de crise internacional, como foi, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, o que acontece? A gente vê esse descasamento, a gente vê essa fuga dos investidores estrangeiros. Por isso as ações caem, quando eles vendem, eles vendem bilhões e com isso o dólar sobe quando eles retiram esse dinheiro, esses dólares aqui do país, aqui do Brasil. Faz sentido?